Senhor presidente, senhores deputados, deputada, deputada Graça, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, hoje apresentei uma indicação solicitando ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, e ao secretário Cleito Noleto, urgente providência para que seja realizado um estudo que vise a intervenção num ponto crítico, senhor presidente, na MA006, no trecho que liga a BR-222 à cidade de Arame, onde existe uma curva bem acentuada que fica distante 12 quilômetros da BR-222, deputada Graça, no sentido Arame. Essa propositura tem como objetivo a necessidade da intervenção nessa rodovia, pois a curva é muito perigosa, onde já houve vários acidentes e com vítimas fatais. Inclusive, esse ano, foram seis acidentes no mesmo local. Então, eu vim aqui a essa tribuna solicitar ao governador essa intervenção urgente mesmo. E por conta do aumento do fluxo de trânsito, ocasionado pelo grande volume de caminhão, bitrem, a rodovia está com grandes erosões e a intervenção facilitará o tráfego naquele trecho e também será de suma importância na prevenção de acidentes automobilísticos. Então, senhor presidente, eu mais uma vez solicito ao governador essa intervenção, porque a produção de soja na nossa região tem crescido e muito. Também estive ontem, senhor presidente, numa reunião à tarde com o diretor do POCOM e VIVA, Duarte Júnior. Eu quero agradecer ao Duarte por ter nos recebido. Aonde eu reforcei a minha indicação de 2015, sugerindo a implantação do posto de unidade integrada do VIVA POCOM na cidade de Buritico Pô. Na oportunidade também solicitei a presença da unidade numa ação promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, de Buritico Pô, que acontecerá no dia 21, 22, 23, 24 e 25 de novembro, no campus Buritico Pô. E é importante a participação do VIVA nessa ação do IFMA, pois atenderá várias pessoas da nossa cidade. E a principal participação da população é a procura por fazer a documentação. Quero destacar aqui a importância dessa instituição, que atenderá não só os cidadãos de Buritico Pô, mas também os nossos municípios vizinhos e aqueles que fazem divisa com a nossa cidade. Que necessita dos serviços oferecidos por esta instituição, para obter com mais agilidade e aquisição de documentos essenciais, visto que boa parte da nossa população ainda não possui esse documento. Muito obrigada, seu presidente.